Música Música Nossa senhora do cerrado Corretora dos pés Que atravessam o eixão As seis horas da tarde Fazer com que eu chegue o são E salvo na casa da Noelia Fazer com que eu chegue o são E salvo na casa da Noelia Nossa senhora do cerrado Corretora dos pés Que atravessam o eixão As seis horas da tarde Fazer com que eu chegue o são E salvo na casa da Noelia Fazer com que eu chegue o são E salvo na casa da Noelia E salvo na casa da Noelia Abertura